Nesse domingo foi comemorado o Dia Internacional da Terceira Idade. Uma turma que cresce cada vez mais, hein? Aqui no Brasil já são quase 24 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Um grupo que descobriu que para viver bem é fundamental cuidar do corpo e da mente. Veja na reportagem de Amanda Campos. Fôlego para manter o ritmo assim, acelerado. Na hora de caminhar, a meta é manter a agilidade, porque afinal a gente não pode parar, seja qual for o clima, aqui dentro ou lá fora. Eu dou nenhuma e melhorou minha depressão, era depressiva e melhorou toda a minha vida. Eu me sinto uma criança. E quando se fala em atividade física, geralmente a ideia é transformar um estilo de vida, mesmo que a mudança venha aos 63 anos, como aconteceu com o seu Antônio, que se entregou às pedaladas após problemas de saúde. É muito bom de manhã, a gente começando já, praticando exercício, para fortalecer a musculatura. Se não, com o tempo, a idade, se a gente ficar parado, vai travando tudo. E entre uma passadinha ou outra nos aparelhos, pausa para a dona Laura, de 81 anos, pensar na vida e no casamento. Estou sempre aconselhando a gente jovem, não é casar com o homem da mesma idade, porque envelhece tudo junto. A atividade física, além do bem social, bem a parte toda de fisiologia deles, às vezes até problema social a gente melhora, porque alguns param de tomar medicamento, para colesterol, para pressão, porque a atividade física vai melhorando toda essa parte do corpo deles. Hoje, o número de idosos corresponde a cerca de 17% da população no Brasil. São cerca de 24 milhões de pessoas com mais de 61 anos. A expectativa de vida no país chega a cerca de 75 anos, mas deve aumentar. Até 2059, o pessoal aqui deve viver pelo menos 82 anos, de acordo com a expectativa da ONU. Nosso trabalho aqui da fisioterapia, em conjunto da universidade com a prefeitura, é atender a população idosa de Sorocaba para evitar quedas, qualidade de vida e para que eles estejam aptos a realizar todas as atividades aqui do clube. Vamos desfagar! E por falar em firmeza, olha só o Carlos. 62 anos com fôlego de 15. Disposição que dá um banho em muito adolescente por aí. Afinal, a prioridade não é ganhar massa muscular ou fazer um post bacana para a rede social. A ordem aqui é viver bem. Agora a gente vê o que a gente perdeu na época. E agora a gente está recuperando tudo aquilo que a gente perdeu. Estamos ganhando. Então vocês estão ganhando o quê? Ganhando vida. Cada dia a mais. Isso aí. Com certeza, ganhando vida é, com certeza, a melhor idade, viu? E o Clube do Idoso fica na Vila Pinheiros, ao lado do Centro Esportivo André Matiello. E oferece várias atividades durante todo o ano. As pessoas interessadas podem ligar para o número 3233-9014-3233-9014. O DDD é o 15. 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 O DDD é o 15.